Olá, meus amigos! Danilo Brito aqui! Finalmente, chegou o tão esperado momento de apresentar esse clássico da música brasileira Graças à boa vontade de vocês Que é, naquela mesa, composição de Sérgio Bittencourt E para quem não sabe, Sérgio Bittencourt Era filho do famoso Jacó do Bandolim Para quem ele fez essa música Jacó e Sérgio tinham personalidades fortíssimas E nem sempre se entendiam bem Mas, com o falecimento de Jacó, Sérgio sentiu aquela saudade E acabou fazendo essa música que virou um sucesso enorme na música brasileira Um sucesso imortalizado pelo grande Nelson Gonçalves Mas outros astros e estrelas também cantaram essa música Como Lisete Cardoso, enfim, muitos outros Ah, deixe o seu like Lembrando que o like é para cima Bom, então fique com Naquela mesa de Sérgio Bittencourt Filho de Jacó do Bandolim Raimundo José para o aplauso dos senhores Estamos aqui Que beleza Beleza Ídolo da música brasileira E também temos aqui a senhorita Sheila Barros E Carlos Moura Os sete Os sete Os sete Os sete Os sete Os sete Lembrou de um compositor Não sei se o senhor se lembra dele Sim Mi menor Não mudou não, ele é Mi menor Vamos lá Naquela mesa ele sentava sempre O que é viver melhor E me dizia sempre o que é viver melhor Que doia tanto Uma mesa num canto Uma casa num jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, numa sala num jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída, não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim Que beleza! Parabéns pelo bandouro grande!